O que você tá fazendo agora, Vivi? Ele veio colocar um dólar nessa maquininha engraçada que no Brasil é de graça É... Pra fazer o que que a gente vai fazer? Porque antes de viajar a gente tem que calibrar os pneus O senhor lembra quantas libras vai? Lembro, 32 Vai embora, vai embora que você tem tempo Mostrando algo engraçado Esse lado fica melhor No Brasil ele apita, né? Aqui você tem que cuidar da reguinha Vai! Vai reguinha! Ou seja, um dólar a máquina continua funcionando E os pneus estão com 27 libros Muito bem! Partiu, viagem! A gente tem que ser do lado do lado Não sei É verdade Música 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 Toga Tem que conhecer e toga é do dois lados Do lado direito e do lado esquerdo Música 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 Tem que ser uma coisa que a gente não tá levando Tem que levar a cidade e a chinela Dois dias não você sobrevive É verdade Você sobrevive Música Música Primeira parada onde, Nando? Home road Para? Comer Tomar café da manhã É, porque a gente optou por não tomar café da manhã em casa E sim parar em um lugar para comer A gente é pequenininho, a gente é pequenininho, a gente é pequenininho Os grandes vão pra lá e os pequenos vão pra cá E sim, tem algumas coisas e tem wi-fi aqui, isso que é legal Para variar, café da manhã em casa Música 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 Margot Lacht Música Música Ele tá com a janela aí, ó. Ele ainda tá aqui, ó. Daqui a pouco ele tem mais dois pulos, ó. Saudade de todo mundo, né, bebê? Se sair daqui, você vai cair pra lá pra chegar, tá? Porque aqui você vai ter que virar. Você não vai virar. Você pode seguir reto também, se quiser. Mas é bom, sei lá. E ainda você seria tal, a sua linda. Você vai ter que virar. Então, pessoal, quando a gente fala pra vocês, comentam nos vídeos que, tipo assim, não tem nada na estrada e que você pode ficar, realmente, tipo, parado aqui. É por causa disso. Tipo, já faz o quê? 50km que a gente tá andando e, tipo assim. É assim. Ó lá. Tá vendo, pessoal? Olha quanto a gente tá andando aqui. E olha só pra vocês verem que... Muita árvore, 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 árvore. E... Neve, 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 neve. Um pouquinho de neve. Tá no inverno, então... Fica com muita... Muita neve acumulada nos campos, né? Mas... Não tem muito, tem nada pra se ver, né? Porque... A estrada aqui é assim, né? Você pode ver que... E outra coisa, é... Tem poucos postos de gasolina que a gente percebeu. Tem post de gasolina, tem, mas só que não tem tantos quanto aí no Brasil. Na estrada do Brasil. Entendeu? É, no Brasil parece que você tem muito mais... Opção de parada. É, você tem mais coisas em volta das rodovias, assim. Aqui a gente vê que a rodovia realmente é a rodovia, tem algumas saídas, mas, tipo, acabou. Tipo, não tem muita coisa, assim. A impressão que eu tenho. Então, pessoal, a gente já saiu da 401, agora a gente tá numa estrada que vai levar a gente pra TransCanada, Que é a 62, e aqui a gente meio que corta dentro de uma... Cidade. Cidade. O nome da cidade é Belleville, uma coisa assim. Aí vocês podem ver que a gente já passa por sinal de trânsito, e eu já tô passando no segundo amarelo que eu passo. Tá. Mas aqui é... Acabamos passando mais por dentro da cidadezinha. Não muito, mas um pouquinho mais de vida. A highway, o limite de velocidade aqui é 100km por hora. Aqui nessa estradinha é 80km, mas o pessoal segue mais ou menos o fluxo que tá rodando. Então, tipo, se todo mundo tá andando a 90km, você anda a 90km. Se todo mundo tiver andando a 110km, você anda a 110km. Se todo mundo tiver andando a 50km, você anda a 50km. Se você morasse na Austrália, você não teria isso, fato. Eu também não moro na Austrália. Se fosse na Austrália, vai gravar verão. 30 e poucos graus. Ah, mas se você morasse na Nova Zelândia, provavelmente. É, tem que subir o... subir a montanha, né? É, tem que subir o... subir a montanha. 30m, turn right onto St. Lawrence Street East. Desculpa. Desculpa aí, Britney participando do vídeo. Você não sabe quem é Britney? Haha. Britney é alguém que a gente ama de paixão e odeia de paixão em vez em quando. É uma relação de amor e ódio. Mais ódio do que de amor, porque eu já tô quase trocando ela por um mapa. Fala aí. Que papel. Fala aí, fala aí da cidade, ó. Então a cidade tem 1.350 habitantes, a gente tá portando ela pra pegar TransCanadá. Turn right onto St. Lawrence Street East, County Road 23. Isso é importante o que ela falou. E aqui não tem um sinal de trânsito, olha só. Só tem aquela... A cidade é tão grande, tão grande, tão grande que não tem nem gente. Madoc. Continua. Gente... Cara, que legalzinho a cidadezinha. Parece bem só que a cidadezinha é o Evasão dos Anães, não? Essa. Isso aqui é muito novo, a cidade interior. Muita cidadezinha interior. O posto de combustível dos caras, velho. Full serve. Cara, não tem ninguém pra cobrar, não. Turn right onto TransCanada Highway, Ontario 7. Não sei se vocês ouviram a Britney, mas... Continua com a Ontario 7, por 163 km. Pronto, essa é a TransCanada. Olha, o limite dela é 80 km por hora, né? Nesse trecho, né? A gente não sabe porque... Tá vendo que a pista é muito grande. Pista é... Vai e vem. Muito bem. E se você pegar essa estrada, você vai dar equilíbrio? O quê? Não. Não, se eu for pro outro lado. Mas você vai dar em Vancouver? Você siga essa estrada pra esse caminho que a gente tá indo. Vai dar onde? Vai dar em Prince Edward Island. Não sei. Vai dar no lado leste, de fato. Vai passar em Quebec, eu tenho certeza. Mas... Ok, vamos, queremos um mapa de papel. Cara, a gente tá perto do oceano. Sim. Tão perto do oceano. Sim, estamos na direção exata da Inglaterra agora. Sim. Não da Iceland. Iceland. E Gruelândia. Mais perto de cima. Tão perto. Porque se a gente seguir essa estrada, a gente vai pra Newfoundland Labrador. Ah. Senão vai pra Nova Escócia. Poxa. Entendi. Tá. Minha expectativa. Eu achava que essa estrada era, tipo, uma raio e grande, assim. Porque imaginei que ela fosse pra pista vai e vem. É o assunto. Não, mas nesse trecho a gente não conhece ela pra Newfoundland. É, mas esse trecho, tipo... Desculpa, pra mim... Não é só que a Britney mandou aí que ela pode ser Jill, né? Ficou chateada com você por conta disso. Ah, ela sempre fica chateada comigo. E aí, olha, vamos lá. Ah, ela vai de cima. Esse calor eu não riscaria, não. Olha isso. Bem-vindo ao Silver Lake. Isso é um lago, gente. Tá vendo neve? Mas não é neve. É um lago. O destino está logo ali na frente, na capital do Canadá. Resumo da nossa viagem, foram um tanque, dois tanques e meio de combustível. Porque se você fizer a rota pelo Google Maps vai dar mais ou menos umas 5 horas e meio. É, dá umas 5 horas e meio, quase 6 horas. Mas a gente parou pra comer, parou pra... Parou um pouco né, vai em banheiro e demora um pouco mais de tempo. Mas a viagem de ida foi 7 horas e a viagem de volta também 7 horas. Então o total deu 14 horas e voltando. Sendo que pra ir a gente foi pela TransCanadá que vocês acompanharam. E a volta a gente voltou pela 401. Isso aí. A diferença entre as duas? A diferença entre as duas é o seguinte pessoal. A diferença entre as duas é que pela TransCanadá é um caminho mais curto porém mais longo. A H401 é mais rápida porque a estrada é muito boa e muito larga. E porém você leva mais tempo pra chegar. Enfim, vale a pena fazer a viagem pra quem tiver por aqui. Se gostou do nosso vídeo dá um like. Sim, e por favor continue assistindo porque a gente vai ter outros vídeos agora sobre a hora. É isso aí. Valeu pessoal. Falou. Até mais.